Fusão! Fusão! Incorporação! Você conhece as vantagens e diferenças de cada um deles? Não sei! Não conhece? Quer aprender um pouquinho mais? Então assista o vídeo de hoje! Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse! Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV E siga no Instagram, arroba Contabilidade TV Business Bom, muitas das grandes corporações nada mais são do que resultado de fusão de uma, duas ou mais empresas Na última década a reestruturação societária se tornou bastante comum aqui no Brasil A corrida pelo lucro, maior competitividade e busca pela liderança de mercado Propiciam que as companhias cada vez mais se unam para finalmente alcançar seus objetivos Mas para que a fusão de duas ou mais empresas, incorporação ou cisão aconteça Da melhor forma é necessário um estudo específico para que isso não dê problema E dependendo da situação é necessário também obter uma aprovação do CAD Que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica O grande motivador para a fusão, cisão e incorporação das empresas está mais relacionado ao maior desempenho econômico É quando os sócios e gestores dessas organizações acreditam que unir seus empreendimentos será um bom investimento E que vão ter maior retorno sobre suas operações A opção por esses processos proporciona inúmeras vantagens Entre elas podemos citar Melhor oportunidade de crescimento junto ao mercado Diminuição de custos Eliminação da concorrência E melhor acesso a financiamentos Mas qual a maior diferença entre esses processos? Não sei Bom, tanto a fusão quanto a aquisição e a incorporação São processos de união de uma ou mais empresas Mas existem diferenças entre eles Para entender melhor esses três conceitos Vamos às suas definições específicas Primeiro pessoal, vou começar a falar sobre a fusão Essa aqui é uma ferramenta jurídica utilizada quando duas ou mais empresas se unem dando origem a outra organização Assim as empresas que se juntam deixam de existir de forma legal e formam uma terceira empresa Geralmente a administração da nova companhia fica a cargo dos gestores das antigas empresas Ou a cargo da maior ou mais próspera das duas Existem cinco variações de fusões Tem a variação da fusão horizontal Tem a vertical Tem a conglomerado A extensão de mercado E extensão de produto Elas se distinguem de acordo com o papel econômico Ou finalidade da transação e relacionamento entre as empresas envolvidas Vamos falar um pouco sobre a fusão horizontal Quando as empresas que serão fundidas são do mesmo setor, ou seja, concorrentes O objetivo é criar uma nova organização para expandir a área de atuação Obter economias de escala e mais participação no mercado Aí estamos falando de uma fusão horizontal E quanto a fusão vertical? Nesse caso é a união de duas ou mais empresas com negócios diferentes Porém que se complementam empresas produtoras de produtos ou serviços distintos para um produto final específico Por exemplo, assegurar matérias-primas, facilidade na distribuição dos produtos São alguns dos objetivos da fusão vertical E quanto a conglomeração? Nesse caso aqui, ele é definido pela fusão de empresas cujas atividades são totalmente distintas Com serviços ou produtos diferentes Seu principal objetivo é a diversificação e o aproveitamento de oportunidades de investimento Vamos falar um pouquinho agora sobre a fusão de extensão de mercado Nessa variação, as empresas que irão se fundir produzem os mesmos produtos Mas em mercados diferenciados O principal objetivo dessa fusão é o aumento de clientes e acesso a um mercado maior E por último, temos a fusão de extensão de produto A fusão desse caso ocorre entre organizações cujos produtos têm uma certa relação e operam no mesmo mercado O objetivo desse formato é o agrupamento dos produtos para atingir uma fatia maior de consumidores e gerar mais lucro Agora que entendemos melhor como que funciona aí as fusões Vamos falar um pouquinho aí sobre incorporação Na incorporação, o controle acionário de uma empresa A, geralmente de menor porte, é comprado por uma empresa B E nesse caso a empresa A deixa de existir legalmente Enquanto que a B permanece com sua identidade No caso, o patrimônio da empresa A passa a ser controlado pela empresa B Que assume os ativos em sua totalidade Já no caso de operação decisão Uma companhia transfere total ou parte de seu patrimônio para uma ou mais sociedades Ou seja, a companhia que teve suas ações transferidas não é extinta Pois tem como princípio que remanescerá a parte do patrimônio A parte do capital cindida será dividida entre sociedades adquirintes Mas como que fica essa situação aí perante o mercado? As reestruturações societárias, sejam elas difusão, cisão ou incorporação Podem gerar resultados positivos aos proprietários e acionistas Mas vale dizer que aspectos negativos podem ser causados principalmente ao consumidor O CAD é uma autarquia federal responsável pela aprovação ou não desses processos Seu critério de avaliação se baseia na Lei 12.529, lá de 2011 No Regimento Interno do CAD, na Guia para a Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal E na Resolução 2 do próprio Instituto E é realizada uma análise em que são observados alguns pontos em relação às operações E às empresas envolvidas, tais como Participação das empresas no mercado Existência ou não de rivalidade entre as partes Diversidade e qualidade dos produtos oferecidos Ou também dos serviços ofertados Uma vez concluída a avaliação, o Conselho decide se vai ter aprovação sem restrição ou com restrição Caso haja imposição ou negociação das medidas Ou até pela reprovação da operação Compete ao CAD avaliar se essa reestruturação societária vai prejudicar o funcionamento do mercado Criando, por exemplo, monopólio, o que não seria bom E assim prejudicando os consumidores Mas como será que esses processos funcionam? Para que os processos de fusão, cisão e incorporação ocorram São necessários vários e vários estudos e análises por parte das empresas submetidas aos processos Esses procedimentos envolvem identificação de todos os interesses dos envolvidos Avaliações dos ativos e passivos das empresas Exames de todos os aspectos societários e patrimoniais Bem como as negociações de implementação do processo a ser implantado Para definir, entre outras medidas, o melhor enquadramento tributário E se existem compensações fiscais a fazer Dentre as medidas adotadas estão A elaboração ou revisão de um plano de negócios A avaliação econômica Planejamento societário e outras Independente da modalidade de reestruturação societária Os acompanhamentos dos processos Bem como as orientações para a conclusão do negócio Necessitam de profissionais especialistas em todos esses procedimentos Geralmente são necessários auditores, contadores e muito mais Bom pessoal, espero que tenha ficado bem claro aí Ou que pelo menos você tenha tido uma noção sobre fusão, cisão e incorporação Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Também é muito importante você compartilhar esse vídeo e dê um gostei para poder ajudar No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal nem só de assunto sério a gente vive Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouquinho mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se aqui no canal Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima E sucesso, que Deus te abençoe, pois senão não somos ninguém Agora sim, estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Até a próxima Estou indo embora O Lula já está lá fora Vou lhes deixar Vou lhes deixar E assim, estou indo para a próxima E aí E aí E aí